Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Taina Urgente, Tainá se arrepende e volta para a casa de Raul e Nando está nas ruas da entrevista. Caso Taina, suspeito nega sequestro de jovem com bebê e diz que nunca fez ameaça. Fugimos porque nos amamos. Luiz Fernando Lourenço saiu do complexo de Pedrinhas, onde estava preso desde 1º de dezembro, na noite de terça-feira. Com os mãe e filha, que estavam longe da família há mais de um mês, retornaram ao interior de São Paulo. Caso é investigado como subtração de incapaz. O homem suspeito de sequestrar a jovem Taina Queiroz, de 18 anos, e a filha dela de 8 meses, falou sobre o caso da Taina nesta quarta-feira, 12. Após deixar a prisão, e alegou que não sequestrou mãe com a criança, Luiz Fernando Lourenço, que foi preso em São Luiz Maranhão por ser considerado foragido da justiça pelo crime de estelionato, vai cumprir a pena em regime aberto. Luiz foi liberado do complexo de Pedrinhas, no Maranhão, na noite de terça-feira, 11. Nunca sequestraria a Taina porque eu a amo e só quero o bem dela. Fugimos porque nos amamos. Nos envolvemos e, quando descobriram nosso caso, falaram para ela sair de casa. Foi então que ela resolveu sair comigo. Avisou a família mandando um vídeo e aí íamos seguir nossa vida. Mas tomou uma proporção que eu não imaginava. Não ameacei, diz. Taina e a filha desapareceram no dia 3 de novembro. O marido Kennedy da Silva suspeitava que elas tivessem sido sequestradas pelo Luiz Fernando, ex-patrão dele. As duas foram localizadas após a prisão de Luiz. Depois de ele ser levado para a cadeia, o Conselho Tutelar decidiu recolher a criança e deixá-la aos cuidados do órgão por causa do inquérito policial de subtração de incapaz. Nesta terça-feira, 11, as duas foram levadas para Pilar do Sul. Segundo Luiz, a jovem não se apresentou na delegacia em relação ao boletim de desaparecimento por medo de que ele fosse preso e por medo de perder a filha. Ela não se apresentou porque não queria ficar longe de mim e também tinha esse bull que estava foragido. Como o caso foi criando ainda mais repercussão, passamos por várias cidades para tentarmos ter nossa vida, para ficarmos juntos. Ficamos três dias em Sorocaba. Depois fomos para São Carlos, Rio Claro, Uberaba e depois partimos para Aracaju. Petrolina, Teresina e chegamos em São Luiz. Ela não queria continuar com o Raul e por isso saiu de casa. Conta. Luiz admite os crimes por estelionato e diz que cometeu por causa de dívidas. Porém, ressalta que não ameaçaria a jovem. Infelizmente eu cometi estelionatos porque tinham uns cheques para pagar. Mas em nenhum momento apresenta o perigo. Nunca me apaixonei por uma pessoa como me apaixonei por Taina. Eu queria casar com ela, ter uma vida. Mas, infelizmente, teve um desfecho diferente. Falaram que sou sequestrador e não sou isso. Diz. O homem também relata que não obrigou Taina a enviar os vídeos para a família. Nós enviamos para dizermos que estávamos bem e ela até admite porque tinha saído de casa. Eu nunca ia obrigar ou fazer ela falar aquilo. Ela falou porque realmente era verdade. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.